Então isso foi uma coisa que eu sempre tive em mente, que não interessa o aqui, interessa o percurso. Quando chegar aqui, maravilha, aproveitar o máximo, ter gratidão, mas isso aqui é que importa. Ele mandou aqui, cheguei na PUC Rio em 95 para cursar publicidade e meu trote foi uma superprodução dirigida pelos veteranos Lúcio Mauro Filho e Marcio Smellheim, um show de caloros na concha acústica, tem uma camisa que você fez até hoje, você lembra? Com certeza, cara, com certeza. Quando eu cheguei na faculdade ainda existia aquele mito de que o trote da faculdade tinha que ser uma grosseria, tinha que ser uma selvageria, sofrimento. Eu ficava, porra, bicho, isso não tem nada a ver, né? Porra, estou passando no vestibular, que é um negócio de comemoração. Então a gente começou a introduzir um trote cultural, que era tipo uma gincana com tarefas artísticas e, claro, com cachaça no final, né? A cachaça é sempre o ponto de chegada, mas o percurso... Então, pô, isso era uma felicidade para os nossos calores, porque em vez de ser um sofrimento ou um momento de constrangimento, como acontece em muitos trotes, o nosso não, era um trote que as pessoas se divertiam. E comunicação é isso, na faculdade de comunicação, então a gente tem que comunicar, tem que trazer o assunto para o trote também. Ó, e o Pedro Rodrigues, ele perguntou se as guitarras que você usa lá são suas ou são da Globo? Ah, são minhas, minhas Fender by Pride Music Shop, meus queridos parceiros amados, beijo para todos. Desmarcelão, que a gente tem uma parceria, eu sempre toquei com o Fender a minha vida inteira, já tinha as minhas Fender e tudo, e aí começou um namoro nosso, que começou lá no Rock in Rio, lá atrás, quando a galera trouxe uma custom shop, uma lojinha da Fender Oficina, com os grandes masterbuilders, construtores de guitarra da Fender vieram para cá, eu conheci um por um e tal, e aí fiquei encantado, não sabia se abrir uma loja de instrumentos musicais, que eu também tenho esse lado comerciante, assim, e aí tempos depois, aí quando eu entrei agora no mundo da música, aí a gente fez essa parceria e as guitarras são do Lucinho. Ó, o Mandíbula mandou aqui, ou o Mandíbula, ele falou aqui, pra mim, um dos pontos altos da grande família era a dinâmica do Tuco com o Lineu, o Tuco era vagabundão e o Lineu todo certinho, mas, além disso, o Tuco sempre chamava o Lineu de popozão, que era hilário. Eu queria saber se isso veio dos roteiristas, ou se algum dos atores teve essa ideia, porque, pelo que eu me lembro, isso vem desde o começo da série, e se o Lúcio podia falar um pouco mais dessa dinâmica aí, de pai e filho que ele tinha, com o Nanini, dentro e fora da série. Cara, o Popozão é uma ideia do Cláudio Paiva. Cláudio Paiva não é brinquedo, não, é dele, é dele. E da equipe dele, Marcelo Gonçalves e Bernardo Guilherme. E Popozão é uma coisa, tipo, sensacional, porque a grande família estreou naquele contexto da segunda explosão do funk carioca, que era a chegada do tamborzão. Então, tá tudo dominado, bonde do tigrão, a expressão popozuda estava muito em voga. E, porra, o Nanini, ele é um homem largo, grande, né? E o filho da puta do Cláudio Paiva, te amo, Cláudio. Vem com essa ideia sensacional e que, porra, cara, é uma ofensa para um pai cri-cri, tu chamar o cara de Popozão. E aí é essa antena maravilhosa, né, dos criadores, né? Porra, o pit bicha do Cláudio Paiva, não é do Tom Calvocante? É o Cláudio Paiva que criou o pit bicha. O Cláudio é uma antena muito poderosa. E o Popozão grudou, grudou nas... E aí, porra, tinha a popozuda, a popozuda, a popozão. Na porta do quarto do Tuco tinha um adesivo, tá dominado, né? Porque o universo funk estava bombado e a nossa família era a família de Realengo, né? No Rio de Janeiro, subúrbio, né? Onde o funk é a música oficial. Então, nós fomos a alguns baile funks, né? Quando a gente fez a preparação, né? Os laboratórios todos para descobrir como que a gente ia chegar nessa família brasileira, né? O funk era a música popular e, ao mesmo tempo, periférica daquele momento. E, cara, minha relação com o Nanini era muito bonita. Porque, assim, eu tenho essa relação com o meu pai. Eu carrego o nome do meu pai. Eu segui a profissão do meu pai, né? E sempre fui apaixonado pelo Nanini. Antes de trabalhar com eles, você já era? Fã de todos os espetáculos. Irmã Vap, assisti 500 vezes. Cara, eu assisti umas três... Cara, que absurdo era aquilo. TV Pirata. TV Pirata, imagina. É a minha formação enquanto comediante. Aí, nós fomos nos mudar do Leblon para o Leme. Eu e Cíntia, já casados. Leme, para entender, no Rio é o quê? É a pontinha de Copacabana. Tá. E aí, do outro lado, é a Praia da Urca. O Morro do Pão de Açúcar, ele separa a Urca do Leme. Tá. Né? Então, aqui você tem Leblon, Ipanema, Copacabana e essa pontinha é o Leme. E aí, a gente se mudou do Leblon para o Leme. E aí, isso era o primeiro ano da Grande Família. E aí, eu encontrei uma caixa com os meus cadernos de escola. E aí, tinha um caderno de escola. Aí, fui ver. Ai, que foi o fim. Aí, na capa do caderno de escola, tinha tipo um quiz. Que era muito comum, assim, na minha época de escola. Tipo, time, melhor filme, melhor não sei o quê. Neste quiz, que eu tinha 11 anos, melhor ator, Marco Nanini. Melhor atriz, Marieta Severo. O quê? E você não lembrava disso? Aí, eu falei, Cíntia, olha isso, pelo amor de Deus. Você tinha quantos anos nisso aí? Doze. Doze. Aí, cheguei no outro dia, na Grande Família. Falei, meus amores, quero mostrar uma coisa para vocês. Não é possível, cara. Marieta Severo e Nanini. É muito. Caralho, o que é isso? É o universo. Para vocês entenderem o nível da emoção e da gratidão e do orgulho que eu tenho de ser filho de vocês. Como pode isso, cara? Então, minha relação com o Nanini é muito especial. Dois geminianos. O Nanini, com certeza, 18 de junho. Tá. Porque maio também é... É, a Nanini é maio, é 30 de maio. Porque minha mulher é maio, é. E é, com certeza, um dos maiores professores da minha vida. É? É o Marco Nanini. Sabe? Ele tem noção do tamanho que ele é? Ele tem noção? Ah, tem que ter. Porque é absurdo. Ah, tem que ter. Ele é um grande amor da minha vida, assim. Sabe? E nossa relação de muita amizade, de muita parceria. E entre o Tuco e o Lineu, de muita técnica. Sabe? Técnica? A grande família era muito técnica. Técnica do quê? Quase não tinha improvisação. De musicalidade, de... De tudo, tudo era muito pensado. É mesmo? Muito.